O Presidente da República decidiu lançar novas medidas de apoio aos governos estaduais, que são os responsáveis constitucionais pelos estabelecimentos carcerários. Sem prejuízo desta responsabilidade, é fato que a crise ganhou contornos nacionais, o que exige a ação extraordinária do governo federal. Em primeiro lugar, o Presidente da República organizou ampla reunião com os setores de inteligência do governo, durante a qual reiterou as diretrizes claras no sentido de promover uma maior integração dos órgãos da área. Esta estratégia foi adotada com êxito durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, com resultados extremamente positivos para o país. Haverá intensa troca de informações no combate integrado à ação de grupos criminosos que atuem no país. Também se determinou comunicação ainda mais próxima com os setores de inteligência dos Estados, para dar maior eficiência, foco e resultados concretos no combate ao crime organizado. Em segundo lugar, em uma iniciativa inovadora e pioneira, o Presidente da República coloca à disposição dos governos estaduais o apoio das Forças Armadas. A reconhecida capacidade operacional de nossos militares é oferecida aos governadores para ações de cooperação específicas em penitenciárias. Haverá inspeções rotineiras dos presídios, com vistas à detecção e à apreensão de materiais proibidos naquelas instalações. Essa operação fiz a restaurar a normalidade e os padrões básicos de segurança dos estabelecimentos carcerários brasileiros. Em face do princípio federativo, o governador haverá de concordar com a presença das Forças Armadas nessa atividade. As ações terão de controle total do Ministério da Defesa. O Presidente também determinou a criação de uma comissão para reformar o sistema penitenciário brasileiro, com a participação de integrantes do Executivo, Judiciário, Legislativo, bem como da sociedade civil organizada. Por fim, está sendo criado um comitê de integração e cooperação na área de inteligência, composto pelos ministros da Justiça, da Defesa e do Gabinete de Segurança Institucional, a semelhança do que se fez por ocasião dos Jogos Olímpicos. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto